Bom gente, tá aqui o Vídeo Spectando mais um pouquinho do seu dia e sim, eu tô voltando aqui com o Lucy, a eternidade que ela desejou e vamos descobrir né, porque na última vez a gente encerrou o Lucy com a rota certa? A rota... boa? Quem sabe? E abriu esse I 12 de Outubro aqui, I 12 de Outubro, a gente vai ver do que é que se trata, se vai ser o futuro do protagonista, ele pensou melhor, porque no último final que teve o protagonista nem lembrava mais da Lucy, ah, eu tava errado, a gente teve uma porra de um robô aqui, e foi bom enquanto durou, vou esquecer que existe, a única parte boa ali foi que apareceu o futuro do pai dele e eu gostei, eu gostei daqui dali, eu gostei muito, tá, mas vamos ver do que é que se trata esse... Esse 12 de Outubro aqui, vamos lá, 12 de Outubro aqui, vamos lá, 12 de Outubro aqui, Lucy... As três leis da robótica, um, um robô não deve ferir um ser humano, ou através de inação, permitir que um ser humano se fira, Dois, um robô deve obedecer as ordens dadas por quem tem o controle ou autoridade, exceto se essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei Três, um robô deve proteger sua existência, contanto que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei E aí, 12 de Outubro, doutor... E aí, doutor? O que é que tu tem pra nós? Ops! Eu esqueci de uma coisa aqui, pronto, agora sim, agora sim Hoje é dia 12 de Outubro Aham Lucy Ah, peraí, Lucy Ah, sim, doutor Chamou, foi o que ela disse em japonês Ah, peraí, é nesse dia que ele vai abandonar a Lucy, 12 de Outubro? Não, né, porque ela parecia... Ah, não, ou talvez, quem sabe, não sei Ah, temos que ir em um lugar hoje Sussurro suavemente com uma expressão sombria Ok, né? Em um lugar? Quer dizer fora dos limites do laboratório? Exatamente Isso é muito incomum Será a primeira vez que a Lucy sai em muito tempo É longe? Depende da perspectiva Eu respondo calmamente Provavelmente, né? É um assunto importante Pode muito bem vir a ser Hum, certo Entendo, é mesmo Sem dizer mais nada Lucy começa andando em trote atrás de mim Andrew Olha lá o robô ali Sim, doutor Deixo o resto com você Entendido Tenha um bom regresso É o robô que tomava conta de lá do... Pelo menos Parece ser do mesmo modelo, né? É o robô O ferro velho Isso mesmo De desolvar, então, né? O doutor tem algo pra fazer no ferro velho? Muitos pontinhos Eu tento suar o mais natural possível De forma a não levantar suspeitas Mas parece que ela percebeu tudo Lucy, que tinha agora a consciência do meu comportamento sério Começou a se encolher levemente Depois disso, não houve muitos diálogos entre nós Ambos continuamos caminhando em silêncio Essa é a marcha fúnebre da Lucy Depois de um tempo Eu decido dar uma olhada rápida na Lucy Percebo que ela está tentando decodificar a minha expressão Sem que isso parecesse tão óbvio Pra falar a verdade Sim? Não, na verdade, esqueça Doutor? Sem terminar de falar, eu mantenho minha boca fechada A Lucy inclina sua cabeça, confusa Ela abre e fecha repetidamente sua boca E aí, doutor? O que você vai falar pra Lucy aí na hora do vamos ver? Ah, ano... Ah, ahm... Sobre hoje? Muitos pontinhos Seu diálogo acaba precipitadamente Após falharem conseguir uma resposta minha A Lucy fica quieta Continuamos caminhando sem falar nada Apenas caminhando em silêncio Então, né? A Lucy junta coragem mais uma vez Vamos falar do tempo, é claro Está bem frio hoje O doutor não tem frio? Eu estou bem É mesmo? Muitos pontinhos Ah, a Lucy é muito pura pra esse mundo E às vezes muito idiota também Ah, ah, ahm... Muitos pontinhos Quanto mais o doutor vai andar? Até chegarmos no centro do ferro velho O centro? Sim A Lucy supõe que deve ter algo lá? Não Não tem nada lá Então, né? Então, por quê? Muitos pontinhos Muitos pontinhos A conversa acaba em silêncio Mais uma vez Eu me senti mal pela Lucy Mas não estava na disposição pra falar Com passos pesados Eu continuo E aí? Eu quero saber o que ele vai falar pra ela Na hora do vamos ver Chegaram Entramos nessa parte do ferro velho Cheio de sons ensurdecedores Um lugar que está constantemente lotado de restos Após respirar fundo Eu continuo andando De repente A Lucy quebra o silêncio mais uma vez Doutor Muitos pontinhos Doutor O que foi? Um O que foi? Dá, né? A Lucy pode Perguntar uma coisa A vontade Lucy Do que está falando assim Sim, de repente. Eu entendo. Eu entendo que não sei o que eu não sei, mas eu entendo que eu entendo em uma situação. O Dr. está... É. O Dr. está tentando se livrar da Lucy, não está? Suas palavras me pegam desprevenido, mas rapidamente me recomponho. Dizem que os animais, quando são levados para o matadouro, conseguem sentir que a morte está próxima. Eu não me surpreendo que um androide tão brilhante como ela seja capaz de entender o clima. Decido lhe contar a verdade, então, né? Está na hora. É isso mesmo. Eu... Você? Eu estava planejando expulsá-la do laboratório. Banila. Lucy Valentine. Das áreas que os laboratórios ocupam. Porque a vida é louca, né? Por quê? Por qual motivo? Por que a Lucy é uma criança má? Por que a Lucy não é o androide perfeito pelo qual o Dr. desejava? Por que a Lucy falhou em satisfazer as expectativas do Dr. Eu acho que foi bem o contrário, na real. Muitos pontinhos. Dr. Por favor, responda a Lucy. Por favor, responda a Lucy. A Lucy está implorando, então... Por favor, me responda. Muitos pontinhos. As autoridades finalmente tomaram uma decisão final. Eu tenho ordens de me livrar de você. Como eu disse, a sociedade, né? Se livrar da... Lucy? Isso mesmo. Você, com certeza, se tornou maravilhosa. Mas o risco que corremos em mantê-la viva é muito grande. A humanidade sofrerá mais comparado com o que ganharíamos. Você entende? É por isso que eu estou me livrando de você. É o que muita gente quer. Muitos pontinhos. Após longos e inúmeros debates, esta foi a decisão que eles chegaram. É culpa da sociedade, cara. Esse negócio aí de inteligência artificial e humanidade, assim, é uma parada delicada. Tipo... Está saindo agora um anime da nova temporada agora de abril chamado Vive. É, vive alguma coisa. Mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Vive. Tipo, trata justamente disso aí. E mais algumas coisinhas. Eu recomendo. É... Essa foi a decisão que eles chegaram. Que a existência de Lucy... Sua existência é uma ameaça muito grave. Que não permitirão seres assim existir. Que não desejam criar um mundo no qual centenas de milhões de androides como você caminhassem por essas ruas. Isso foi o que todos disseram. Lucy... No final... Você foi rejeitada pela sociedade humana. É, imaginei. Foi decidido que... Não lhe seria permitido coexistir com a humanidade. Ah, entendo. Entendo. Lucy... É... Aí não teve nada a ver com você, né, Lucy? Como eu disse, é a parte da sociedade. Então, no final... A Lucy não teve sucesso. Basicamente. Eu não estava zangado com essa decisão. Na verdade, eu estava esperando isso desde o início. A única coisa que me preocupava era o tempo. O tempo que levaria pra eles tomarem essa decisão. É... Por que que eu tô falando isso aqui com... Então, né? A escolha deles permaneceria a mesma. Mesmo agora, nada mudou. Ainda assim... A Lucy se recusa a aceitar o inevitável. Lucy é... É, então, né? Lucy... A Lucy pode não ser um androide excelente. Não, você é a melhor, minha filha. Mas... 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 Mesmo assim... A Lucy acredita que ela poderia mudar. Não é assim que o caos funciona. Mas se me esforçar, a Lucy acredita que poderia melhorar. A Lucy acredita que ela poderia se ajustar melhor aos gostos do doutor. A Lucy ficará melhor. Não é assim que o caos funciona. Não é assim que o caos funciona. A Lucy tentará ser o melhor. Não é assim que o caos funciona. Não é assim que o caos funciona. É impossível mantê-la no laboratório por mais tempo. Essa decisão foi aceita por quase todas as pessoas que estão conscientes da sua existência. Está simplesmente fora do seu alcance. Muitos pontinhos. No entanto, eu não tenho intenção de deixá-la ser triturada. Seria inimaginável fazer tal coisa. Há alguém que ficou do meu lado por todo esse tempo. É por isso que, sentindo meu estômago dando nóis, eu olho diretamente nos olhos da Lucy. Eu me arrependo enquanto falo a custo as seguintes palavras. É por isso que, a partir de hoje, dia 12 de outubro, eu lhe garanto liberdade, Lucy Valentine. Você está livre de seus deveres no laboratório. Você não precisa mais ouvir a... Você não precisa ouvir mais ordens de ninguém. E você está livre para ir onde quiser. Vá onde quiser e faça o que desejar. Sim. Viaje para onde desejar. Para onde quiser. E encontre um bom mestre. Alguém que realmente se preocupe com você. E viva feliz com seu mestre. Isso é... Isso é minha ordem final. Muitos pontinhos. Ok. 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 Ela ficou ali parada com a cabeça caindo pra frente. Tava pensando se isso era lógico, baseado nas ações futuras dela. Parece que a Lucy demorou muito. Não importa o que faça, será abandonada. Muitos pontinhos. E eu não respondi. Dessa vez, eu estava em silêncio. Então... 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 A Lucy deve aproveitar este momento ao máximo possível. Eu lhe respondo com um olhar confuso. Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Já que esta será a última vez que a Lucy será capaz de passear com o doutor. Eu li isso certo? É. Ok. A última vez que a Lucy será capaz de passear com o doutor. A Lucy precisará saborear cada momento. A Lucy consegue forçar um sorriso, mesmo estando à beira das lágrimas. Então, né? A Lucy dá um passo à frente. Ela faz um sinal pra mim com os olhos. indicando que ela queria retomar nosso último passeio juntos. Muitos pontinhos. Eu aceno com a cabeça e acompanho-a. Nosso destino final era daqui a uns metros. Mas os meus pés pareciam chumbo. Cada passo dado custava muito. Tanto pra Lucy quanto pra mim. Nenhuma palavra foi dita entre nós. Ficamos em silêncio o resto do caminho. Então, né? Olha lá a pilha lá de lixo. Vamos lá. Finalmente... Chegamos ao nosso destino. Aqui estamos. É aqui que nos despedimos. Chegou a hora de escolher seu próprio caminho. Muitos pontinhos. Com sua cabeça baixa, a Lucy permaneceu em silêncio. Lentamente ergueu seus olhos. A partir deste momento, eu abdico de toda minha autoridade sobre você. A partir de agora, não tenho a obrigação de obedecer qualquer ser humano. Você está livre pra viver como quiser. Quer você prefira viver como um humano ou revelar sua identidade como androide? É sua escolha. Desde que seja feliz. Muitos pontinhos. Muitos pontinhos. Não recebi resposta da Lucy. Ela não parecia estar prestando atenção nas minhas palavras. Estava vagamente olhando pra uma parte do chão específica. Confuso, eu a chamei. Lucy! O que tal, né? Levou um minuto pra Lucy responder. O seu comportamento estava muito estranho. Muitos pontinhos. A Lucy... Eu não consegui entender aquela expressão. Ela continuava com um tom de voz monótono. A Lucy... Parece... Parece que a Lucy esteve sempre sonhando. Parece que a Lucy esteve sempre presa dentro de um sonho muito longo. A Lucy... Estava... Estava... Estava sozinha. Estava sozinha. Estava atraindo, mas... Estava Panama no meu espaço. Estava sempre felizmente vivendo as minhas palavras. Ela me deu ansiedade. A Lucy... A Lucy foi sempre bem cuidada e... Mesmo assim... Sentei um vazio constante dentro dela. A vida da Lucy no laboratório foi, com certeza, divertida. Todos foram gentis com a Lucy. Mas... No entanto, sentia algo faltando. Era como se houvesse um buraco no meu coração. O que é isso? Eu sempre pensava. Eu sempre pensava, mas... Mas... E ainda assim, a resposta escapava sempre. Agora, finalmente... Lucy... O que é que você entendeu, minha filha? Só agora, Lucy finalmente entendeu. O meu coração bate mais forte ao escutar aquelas palavras. Só depois da Lucy chegar até aqui... O meu coração, que estava congelado, está agora batendo furiosamente. É que ela foi capaz de descobrir o que tinha perdido. Seus olhos trêmulos se viram pra mim. Eu olho pra ela cheio de antecipação. Oh, meu Deus. A Lucy de fato chora. Muito obrigada, mestre. Com os olhos em lágrimas, a Lucy estava sorrindo pra mim. Como assim? Tal e qual o seu eu de antes que eu tanto amava. Espera um pouquinho. Deu um timeskip isso aqui? Tal e qual o seu eu de antes que eu tanto amava. Enquanto declarava as palavras que eu esperei tanto tempo pra ouvir. Isso deu um timeskip, né? Me chamando de mestre enquanto sorria alegremente. Como eu sempre sonhei. Era uma cena sempre presente na minha imaginação. Eu falo com uma voz trêmula. É o quê? Quinze anos. Passaram quinze anos. Foi o tempo que levei pra recuperá-la. What? Tô bugado. É o quê? Desde o momento que eu a perdi em frente da minha casa. Esse doutor não é tão velho assim não, hein? Como assim, cara? Tanto tempo... Olha a voz aqui assim, ficando mais agora. Oi, oi. Tanto tempo passou... Eu trabalhei muito todos esses anos. Eu me graduei em engenharia robótica, mesmo odiando essa área. Como assim, cara? Viajei pelo mundo todo pra aprender com os especialistas mais famosos na área. É o quê? Eu fui capaz de reparar as partes quebradas e reconstruí-las novamente. Pesquisei sobre seus mecanismos internos. E dominei uma variedade de habilidades, precisando de estudo intensivo. E passei noites em claro tentando recuperar os chips de memória que estavam danificados e não funcionavam. NANI! Não... Não foi exatamente fácil. E... Após todos esses anos... Consegui finalmente recuperá-la. Mas... Mas quando você acordou, não me reconheceu. O que significava que eu tinha falhado em recuperar suas memórias. E logo após isso, a minha confiança foi embora. Depois de perceber que você não conseguia se lembrar de nada. Depois de escutá-la me chamar de doutora ao invés de mestre. Depois de ouvi-la falar sobre... Querer conhecer seu mestre o mais cedo possível. Depois de observar seus gestos e sorrisos desconhecidos. Eu não tinha certeza se você era realmente a mesma Lucy de... Mesma Lucy de antes. Isso daí é aquela coisa do navio do Teseu. Porque eu botei... Que eu botei que eu escolhi as duas lá, hein. É por isso que eu pensei. Se você não fosse a mesma Lucy que eu conheci no passado. Se você não fosse a mesma Lucy que em tempos me amava. Então você merecia um começo do zero com um mestre diferente. Eu pensei que talvez houvesse outro mestre por aí que conseguisse... Dar-se melhor com você do que eu. Só pensar nisso dói, mas... Achei que isso seria o melhor pra você. E é por isso que eu tinha decidido mandá-la pra longe. A decisão deles em se livrar de você... Apenas serviu pra tomar as minhas... Pra tornar a minha mais resoluta. Eu tinha planos de me separar de você desde o início. Porque era o dia em que nos encontramos pela primeira vez. E no lugar onde te encontrei pela primeira vez... Porra, protagonista! Eu pretendia me despedir... Me despedir de você. Por isso eu te trouxe aqui. Mas... Eu me impeço de chorar. Mas você se lembrou de mim. Você finalmente se lembrou de mim. Eu quase caí de exaustão esperando por você. Levou frustrantemente muito tempo. Mas no final... Você se lembrou de mim. E... Isso é tudo que importa. Lucy... 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 A Lucy definitivamente disse isso antes, certo? Eu me lembro... Que a Lucy iria se lembrar... Que ela iria se lembrar do seu encontro com o mestre nesse lugar... Não importa o que... Que ela nunca iria se esquecer... O mestre se lembra? Lembro. E agora eu posso confiar em você. Mesmo que você estivesse tão destruída que não conseguisse ser identificada. Mesmo que seus chips de memória estivessem quebrados e não conseguissem ser reparados. Mesmo com tudo isso... Realmente... Realmente restava algo dentro de você que continha a sua identidade. E agora... Eu posso confiar que você é a mesma Lucy que eu conhecia antes. Lucy... Lucy também... Não... A Lucy... Abana o caralho... Balança sua cabeça e se corrige. Eu também posso confiar no mestre. O mestre, por mais 15 anos, não mudou. Nada mudou no mestre. Mesmo após 15 anos. Agora, eu tenho que me precisar de mim. Ainda assim, 10 anos atrás... 20 anos atrás... E... 30 anos atrás... Mesmo após 10 anos... 20 anos... Ou 30 anos... O mestre, por mais 15 anos atrás... O mestre continuará sem dúvidas... Dependendo de mim. Eu posso confiar assim. Eu posso confiar assim. Então, agora... O mestre que quer o永遠o... Eu posso confiar na eternidade que o mestre desejou. O meu desejo... A eternidade que eu verdadeiramente desejei. Antes que eu percebesse... Lágrimas estavam... Escorrendo pelas minhas bochechas. Eram salgadas. Plot twist... Realmente faz muito tempo. É... Realmente... Muito tempo. Ah... Agora... É... 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 Eu tenho estado tão sozinho todo esse tempo. O mestre não estará mais sozinho. Eu perdi muitas coisas. O tempo que eu podia ter passado com você. As memórias que eu podia ter feito com você. Quinze anos da minha vida. Eu os perdi completamente. Exato! Podemos recuperá-los. Não é tarde demais. Será um progresso lento, mas... Vamos recuperar o que perdemos. Juntos? Vamos fazer o relógio andar pra trás. Vamos começar daqui. Do começo? Não. Do zero! Eu... Eu ainda... Estou preocupado. O mestre na sua frente... É realmente a mesma pessoa de antes? Eu posso ter mudado drasticamente. Não duvido. O mestre não mudou. Eu envelheci um pouco desde que nos vimos pela última vez. Engordei uns quilos. E tenho umas rugas aqui e ali. Nada. Nada mudou. Absolutamente nada mudou. E ainda tenho uma barba. Simplesmente deixei crescer com o passar dos anos. Contudo... Se você não se importar com um homem tão feio como eu... Você... Virá comigo? Isso é um pedido de casamento? Você... Continuará do meu lado? Claro! Porque meu mestre que está diante de mim... Realmente não mudou nem um pouco. O mestre está igual o seu eu de antes que eu gostava tanto. E eu tenho certeza que o mestre nunca mudará. É por isso que... Ela falou aí já no japonês. Eu vou ficar do lado do mestre. Eu permanecerei do lado do mestre. Por toda a eternidade. Apenas com essas palavras. Apenas com essas palavras. Eu estava salvo. Senhor. Não sou digno que... Que venha em minha morada. Mas dizei uma só palavra e serei salvo. Palavra da salvação. Eu vou viver com o mestre. Depois da minha mente exausta ter deteriorado tanto com o tempo. Aquelas palavras eram o suficiente para acalmar a dor e sofrimento. Isso foi necessário para me satisfazer. Isso foi o necessário. Para reconhecer que meus esforços não foram em vão. Então, né? Eu tenho plena noção que a Lucy é uma imitação. Ela é a imitação mais fiel a um ser humano comparado com qualquer outra coisa no mundo. Era só que... Para mim, ela valia muito mais do que qualquer coisa real. A Lucy na minha frente que estava derramando lágrimas por mim. Ela era alguém com quem eu me importava muito. Perdê-la me afetará muito mais do que poderia alguma vez imaginar. Eu já tinha sido forçado a me separar dela uma vez. Não vou perdê-la uma segunda vez. E agora... Eu perseguirei. A eternidade que eu desejo. Junto com a Lucy. A eternidade que ela desejou. E que ele deseja. É isso mesmo, produção. Com esse plot twist emocionante aqui. A gente encerra? Diretor de projeto e cenário. Oh! Musiquinha rodando. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Ok. Tá. Oh! Coreana essa música. Eu quero falar, mas estou prestando atenção na música. Eu quero falar, mas estou prestando atenção na música. Visilab Olha lá Fim Boa trabalho Para a eternidade Extra desbloqueado reunião Oh, mudou Olha lá A eternidade Que ela desejava E A que eu desejava Deixa eu ver aqui Extras Ih, veio pra cá Eu pensei que ia abrir por aqui, mas não Tipo O desejo de um velho Agora mudou aqui pra reunião 42 minutos de vídeo Eu não vou fazer isso agora Falta mais esses dois aqui, né Nice Olha o que eu tenho aqui Um belo de um plot twist Ok Agora resta a pergunta Quem foi o criador original Da Lucy Porque se esse doutor Que a gente via Desde o começo do jogo Nesses flashbacks aí É... Era na real O futuro? Era na real O futuro? Quem foi o criador Original da Lucy? Então, né Será que foi Alguém que tava tentando fazer A mesma coisa Que o protagonista? Então, né Bem Cara Esse episódio Esse episódio Certamente Não foi o que eu esperava Tipo Eu tava esperando Algumas explicações Do que seriam Flashbacks lá O passado Mas não Eu levei uma Porrada na minha cara De plot twist Os flashbacks Eram o futuro E a gente Teve um Final bonito Um final Bom A eternidade Que ela desejava E que eu desejava A única coisa Que falta agora A única coisa Que faltava Aqui agora Era uma cena Desse protagonista Voltando ali Com a Lucy Ali na frente Do pai dele Aê Vem cagão Toma aqui Tu queimasse Eu tô com ela Aqui de volta Aqui ó Dá um beijo Aqui ó Eu beijo Ela aqui ó Tá aqui de volta E vou me casar Com ela Eu só queria Que ele desse Me esfregadinha Na cara Daquele velho Mesmo que ele não Mesmo que ele não Pudesse até não Lembrar da Lucy Porque tipo Já tinha esquecido Mas Naquele extra ali Mostrou que ele Lembrou um pouco dela E mostrou Que ele foi Que ele foi triste No final Isso A infelicidade Do pai desse cara É a minha felicidade Mas bem Estamos com 45 minutos De vídeo Eu vou ficando Por aqui Gente Ô Eu Provavelmente Provavelmente Vou viajar Essa semana Então Então Isso acontecendo É Não vai ter vídeo Nem essa semana Nem essa semana E prova E Nem essa semana E nem a outra Pô Eu não sei ainda Tipo Tipo É provável Que eu vá Mas eu não tenho O dia certo ainda Porque Como eu tinha dito Pra vocês No último vídeo Eu tava esperando Liberarem a bandeira Vermelha Lá de Curitiba Isso Pelo que eu soube Aconteceu hoje Voltou pra Bandeira laranja Lá É Aí eu Provavelmente Vou essa semana Não sei o dia ainda Mas Se isso acontecer Esse deve ser O meu último vídeo Essa semana Até A outra Semana Até a outra Semana Deve ser O meu último vídeo Eu vou manter vocês Desinformados Tipo Lá pela aba De comunidade Do canal Qualquer coisa Eu faço uns posts Lá E explico a situação Tá ok Gente Mas por enquanto É só Eu vou ficando Por aqui O próximo vídeo Que eu Que eu botar aqui Deve ser Do Honey Pop Deve ser Do Honey Pop E o Lucy Ainda não acabou A gente vai A gente vai Seguir com ele Até o fim Tá ok Mas por enquanto Gente É só Eu vou ficando Por aqui Até mais Falau Tchau 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 Tchau